Olá, tudo beleza? Vinícius Marzano aqui no canal do Audiovisual. Você sabe o que é um vídeo timelapse? Pois é, se você não sabe o que é, acomode-se na cadeira que eu vou te explicar. Eu mostrei no vídeo anterior, aqui no canal, como instalar o aplicativo de timelapse nas câmeras da Sony. Então resolvi mostrar a seguir o que você vai precisar para fazer esse tipo de vídeo. Com qualquer máquina fotográfica de qualquer fabricante. Mas antes, vamos a uma breve explicação do que é o timelapse. Timelapse é uma técnica cinematográfica que transforma vídeos de tempos longos de duração em conteúdos de poucos minutos ou segundos. Sendo assim, alterações no nosso dia a dia que parecem sutis aos nossos olhos, como o movimento do sol, das estrelas, um prédio em construção, tornam-se evidentes por estarem acelerados nesse tipo de vídeo. Funciona da seguinte forma. Tiramos uma foto, aguardamos um intervalo de tempo e tiramos outra foto. E vamos fazendo isso em sequência, até o término do evento. No final, criamos um vídeo que será capaz de nos mostrar os acontecimentos em um tempo menor do que o da realidade. Mudando o tempo de intervalo entre as capturas, fazemos com que a sensação dos movimentos dos vídeos se torne mais rápida ou mais lenta. Vamos ver alguns exemplos? Note que o timelapse é diferente de você pegar um vídeo e acelerar ele na pós-produção, que seria o fast motion. Você vai reparar que, apesar de parecido, a estética do filme fica diferente. Uma sugestão para vocês. Estou sempre postando vídeo com dicas, tutoriais e muito mais. Então, se você está querendo evoluir no audiovisual, não deixe de seguir o meu canal. É só clicar no botão seguir e clicar no sininho, para você ter as notificações dos novos vídeos que estarei postando. Concluindo, o timelapse é um vídeo de um evento que demoraria um longo tempo, como anos, meses, dias, sendo mostrado em minutos ou segundos. Podemos fazer esse tipo de vídeo com um acessório que é acoplado à câmera, que se chama intervalômetro. Ele serve para controlar o intervalo entre uma foto e a outra, fazer o disparo da câmera, conforme a configuração que você faz previamente nele. Em alguns modelos de câmera da Sony, Nikon e Canon, esse recurso já vem instalado na própria câmera. Confira o manual da sua câmera para ver se esse recurso se encontra no seu modelo. Falando sobre as câmeras da Sony, até pouco tempo, esses modelos tinham uma loja online do próprio fabricante, onde você podia comprar aplicativos para aumentar os recursos da câmera, inclusive esse aplicativo de timelapse. Porém, nos modelos atuais, não tem como mais acessar essa loja da Sony. Felizmente, nos modelos atuais, ela acabou acrescentando o timelapse na própria câmera. Em alguns modelos mais antigos da Sony, nós conseguimos destravar a câmera para instalar aplicativos de terceiros. Foi o que eu fiz na minha câmera. Vocês podem ver o procedimento no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou no card aqui no vídeo também. Essas configurações que irei mostrar são similares a vários modelos de todas as marcas, mudando apenas algumas opções e o menu. Eu irei mostrar agora como fazer a configuração da câmera no modelo da Sony A6500, que é o modelo que eu tenho e que eu fiz essa instalação desse aplicativo de terceiro. E irei mostrar também o aplicativo nativo da Sony, que veio instalado na Sony A6400 e nos modelos mais atuais. Vamos começar aqui com o ajuste do obturador, depois passamos para o ajuste do diafragma e, por último, o ajuste do ISO. Eu fiz o ajuste nessa sequência, mas você pode alterar essa sequência conforme você achar melhor, desde que você consiga ajustar a exposição correta conforme o que você pretende no seu vídeo. Nas câmeras da Sony, ela te mostra como está ficando a exposição à medida que você vai alterando as configurações. Se a sua câmera não mostrar dessa maneira, você terá que bater uma foto, verificar se está tudo certo, antes de começar a sequência do timelapse. Bom, agora continuando a configuração, vamos primeiro no botão menu, vamos até a primeira aba. Você pode optar em utilizar as fotografias em RAW ou JPEG. Como é para vídeo, o JPEG já é o suficiente. O RAW, normalmente eu trabalho com ele quando eu quero fazer uma pós-produção, que aí eu vou no Lightroom e faço os ajustes da foto antes de gerar os JPEGs. No tamanho da imagem, eu sempre deixo no máximo que a câmera consegue me fornecer. A taxa de proporção, você pode trabalhar tanto com 3x2 como 16x9. Eu normalmente já trabalho com 16x9, porque o vídeo já é nesse formato. E no LCD da câmera, já vai me mostrar nesse formato também, o que facilita a composição da imagem. É importante também deixar o foco sempre em manual, para evitar que a câmera fique procurando o foco, atrapalhando o vídeo final do timelapse. Agora apertamos o botão menu e vamos até a aba aplicativos. Na lista de aplicativos, vamos procurar o timelapse. No meu caso, irei usar o aplicativo de timelapse gratuito que eu instalei na minha câmera. Veja no link da descrição a explicação de como destravar a câmera e instalar esse tipo de aplicativo. Na tela que irá aparecer, poderemos fazer as configurações necessárias para o timelapse, usando os botões de navegação. Vamos configurar o intervalo entre as fotos. Repare que irá aparecer o tempo que será gasto para fazer as fotos, conforme as configurações de intervalo e quantidade de fotos. Podemos selecionar quantos frames por segundo iremos usar. Com essas configurações, teremos o tempo total que será gasto para fazer o nosso timelapse. Nessa primeira opção, poderemos optar entre trabalhar com o obturador eletrônico ou o obturador mecânico. A vantagem de se trabalhar com o obturador eletrônico, que além dele ser mais rápido, evita de ter qualquer tripidação na câmera. Essa opção AEL, ela trava a exposição, se a configuração da câmera estiver em automático. Nessa última opção, a câmera vai bater três fotos. Uma com a exposição que você regulou, uma sub-exposta e uma super-exposta, para caso você queira fazer HDR. Eu sempre deixo ela desabilitada. Agora é só dar o Start e a câmera vai começar a fazer o processo. Você consegue também tocar na tela para fazer a seleção dessas opções. Nesse aplicativo, infelizmente, a tela fica preta. Você não consegue ver as fotos que estão sendo capturadas. Será mostrado no display a quantidade de fotos que estão sendo capturadas, o tempo restante para o timelapse e a carga da bateria. Caso queira cancelar o timelapse, é só apertar o botão Menu. Ao finalizar todas as fotos do timelapse, irá aparecer essa mensagem do LCD da câmera. É só ir apertando o Menu até voltar à tela inicial. Nesse aplicativo de terceiros que eu instalei na minha câmera da Sony, o display fica sempre ativo, porque ele fica mostrando ali as informações do que ele está fazendo. Apesar de ele não mostrar a fotografia que está sendo tirada, ele fica mostrando ali e não tem como desligar. A primeira coisa que faremos é os ajustes de exposição e composição da fotografia. É só seguir os passos da que foi feito na A6500. Repare que o menu é um pouco diferente e que a A6400 tem mais recursos. Como eu falei, a A6400 já tem nativamente a opção de timelapse. Entrando nas configurações do timelapse, nós conseguimos ligar o timelapse, conseguimos colocar o tempo de início da captura, ele vai aguardar esse tempo antes de começar a captura. O intervalo em segundos de uma foto para a outra, pode ver que na parte de baixo nós já vamos ter o tempo total da captura. No número de capturas, número de fotos, nós conseguimos tirar até 9.999 fotos, que seria mais ou menos 2 horas e 46 minutos. Esse tempo é para 1 segundo de intervalo entre cada foto. Isso vai variar o tempo conforme o tempo de intervalo que nós vamos programar. Veja que no display irá mostrar que a opção de timelapse está ativa. É só apertar o botão do disparador que após o tempo configurado de espera, as fotos começarão a ser feitas. Apertando o botão de disparo novamente, você consegue cancelar a captura. O legal do timelapse nativo das câmeras atuais da Sony é que ela mostra as visualizações de cada foto que está sendo capturada, além das informações que estão sendo executadas. Nessas câmeras, para você não ficar com o LCD ligado, gastando bateria, você pode programar um botão para você poder desligar o LCD. Assim, ver pelo visor ótico, que tem um consumo menor e quando você se afasta da câmera, ele desliga automaticamente. Outro detalhe é que esse aplicativo nativo da Sony só trabalha com o obturador eletrônico. Para uma ação que queremos capturar que seja mais rápida, usamos intervalos de tempos menores, como pessoas atravessando uma rua, carros em movimento, bicicletas. Já para ações que queremos capturar que sejam mais lentas, como as nuvens, pôr do sol, nascer do sol, teremos que utilizar de intervalos maiores entre as fotos. Vou listar agora o que temos que ter em mente para fazer um timelapse. Saber qual o tempo inicial e final do evento que queremos fazer o timelapse. Saber a duração do tempo final que queremos o nosso vídeo. Escolher o estilo que queremos dar ao nosso vídeo. Este estilo nós conseguimos ajustando a velocidade do obturador. Maior velocidade do obturador veremos claramente os objetos dando poucos borrões, dando uma sensação de maior nitidez. Velocidades baixas do obturador teremos uma maior sensação de movimento, dando aquelas imagens borradas. Um exemplo disso é aquelas imagens de estradas, que aparecem os carros com os faróis ligados, e você só consegue visualizar aqueles traços das luzes. Outro parâmetro que irá mudar o estilo do vídeo é o tempo de duração dos intervalos de uma foto para outra. Sendo que com intervalos mais curtos entre uma foto e outra, o vídeo terá uma sensação de estar mais lento. E se você aumentar esses intervalos de uma foto para outra, a sensação será do vídeo mais rápido. Eu fiz uma lista com algumas dicas dos procedimentos que você deve seguir para fazer o timelapse. Vou dar uma dita aqui para vocês. Foco no manual sempre, senão a câmera poderá ficar focando em locais diferentes. A câmera no tripé é uma superfície firme. Desligar o estabilizador interno da câmera, essas câmeras que têm um sensor, e o da lente também, se tiver. Escolher a lente certa, dependendo da composição que você vai querer fazer. Se for paisagens, com movimentos em paisagens, você usar uma grande angular, que seria o ideal. Como a câmera fica trabalhando por longos períodos, verificar se a bateria está carregada, colocar ela, ou se tiver a possibilidade de colocar ela na tomada, ou usar, no caso da Sony, ou até as mirrorless, usar um powerbank para deixar carregando a bateria, seria o ideal. No caso de câmeras que você vai utilizar no intervalômetro, é interessante você desabilitar a visualização da foto no LCD a cada disparo. Isso vai economizar a bateria também. Não se esqueça de fazer um pequeno time-lapse antes, para você ver se toda a composição está correta, para você não perder todo o trabalho. Evitar também locais onde tem aglomeração de pessoas, que as pessoas possam ficar paradas por muito tempo, ou paradas na frente da câmera. Configurar a abertura do diafragma, o ISO, e a velocidade do obturador, conforme o ambiente. Se você for fazer um time-lapse do pôr do sol, vai haver uma variação da iluminação com o passar do tempo. Então você pode configurar a câmera para prioridade de velocidade, deixar o ISO e a abertura do diafragma fixo, pois assim a câmera irá compensar a diminuição da iluminação ambiente. Tenha em mente que com essa configuração, você vai poder ter uma cintilação, uma flicagem, no vídeo final. Caso nuvens passem na frente do sol, a iluminação do ambiente vai mudar drasticamente, e a câmera vai tentar compensar essa exposição. Tchau. 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 Faça vários testes conforme a situação que você quer filmar, achando o seu ideal. Então, se você está querendo evoluir no audiovisual, não deixe de seguir o meu canal. É só clicar no botão seguir e clicar no sininho, para você ter as notificações dos novos vídeos que estarei postando. Obrigado.